Gente, a gente está no segundo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 1, 2, 3, 4, 1, tudo mal 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos lá, sai, galera Olha, sai, galera O que é isso? 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 O que é isso?